Olá! Você está no canal Rio Artes, um canal que mistura as artes. Culinária é cultura, culinária também é literatura. Eu sou Ricardo Rio e fique agora com mais uma receita. Neste vídeo vamos falar de comidas, de livros, de palavras e de temperos. Você já ouviu aquela expressão, pimenta no rabo dos outros é refresco? A expressão original é pimenta no seu dos outros é refresco. De onde vem essa expressão? Qual é a origem da palavra pimenta? Hoje eu quero falar para vocês dessas coisas, dessas curiosidades culturais e vou também passar a receita de uma deliciosa pasta de pimentões com amendoim. Essa receita eu retirei originalmente deste livro que você está vendo, todo dedicado ao alho, esse condimento, esse tempero, este alimento poderosíssimo, maravilhoso que eu tanto amo. Mas antes vamos falar da expressão, pimenta no seu dos outros é refresco. Quem nos ajuda com essa expressão é Mário Prata no seu livro, Mas será o Benedito. Mário Prata nos diz que essa expressão surgiu quando Jânio Quadros, em sua renúncia em 1961, escreveu um bilhete onde ele alegava os motivos para sua renúncia. Então Jânio dizia, usou essa expressão, pimenta no seu dos outros é refresco. Depois foi convencido a apagar, a queimar esse bilhete e acabou dando como justificativa as tais forças ocultas. Então, segundo Mário Prata, essa é a origem da expressão, pimenta no rabo dos outros é refresco. Na verdade, a expressão original é pimenta no seu dos outros é refresco. Agora vamos à origem da palavra pimenta. Segundo nos ajuda Reinaldo Pimenta, em seu livro A Casa da Mãe Joana, A palavra pimenta vem do latim pigmentum, ou pigmenta, que é o plural de pigmentum. Essa palavra da língua latina significa o extrato de uma planta que é usado como corante ou como medicamento. Pigmentum, também ligado, palavra também ligada ao verbo pingere, que significa pintar. Então, isso indica que a pimenta, na sua origem, pigmenta, indica que ela tinha um múltiplo uso, tanto como corante, como medicamento estimulante do organismo. Nós sabemos que a pimenta ativa o metabolismo, um extrato da pimenta usado como medicamento, como droga, e também como tempero. Aos nossos dias, a pimenta hoje tem esse uso mais de codimento, de tempero. Agora, vamos à nossa receita. É uma pasta de pimentão. Você pode fazer ela só com o pimentão vermelho, vai ficar uma pasta vermelha. Só com o pimentão amarelo, se quiser uma pasta amarela. O pimentão verde, ele é um pouco mais ácido. Eu recomendo essa pasta com o pimentão vermelho. Mas a gente pode criar variações em cima dessa receita. Eu posso usar o gengibre, dando um toque oriental a essa receita. Se você quiser, acrescente também um pouco de óleo de gergelim, alho. Se você quiser, a páprica, que é um tempero feito a partir de uma determinada espécie de pimentão, que é seco e moído. Escolha a variação que você quiser, que você vai preferir. Eu recomendo o pimentão vermelho, se você puder. Ele é mais adocicado. Eu acredito que você irá gostar mais. Pimentão vermelho, pica ele, retira a parte branca, coloca no liquidificador, junto com a pasta de amendoim, ou o amendoim triturado, o xerém de amendoim. Coloca no liquidificador os pedaços de pimentão, a pasta de amendoim ou o amendoim triturado, pedaços de gengibre. Se você não quiser o gengibre, use só o alho. Eu vou querer o gengibre porque eu amo o gengibre. Eu quero uma pasta bem estimulante, uma pasta que seja também um medicamento, que seja revigorante para o organismo. Coloque, se você preferir, faça só se você não gosta muito de alho. Use só o gengibre. Você tem aí várias opções. Coloque esses temperos no liquidificador e vá acrescentando o óleo de girassol. Vá batendo, vá pulsando e parando, até que atinja a consistência desejada. Se você quiser, acrescente também pimenta para dar um toque picante à sua pasta de pimentão. Então é isso. É uma pasta de pimentão agridoce, maravilhosa. Acompanha bem saladas, sanduíches. É deliciosa. Eu já fiz outras vezes e dessa vez eu estou fazendo uma variação. Da vez passada eu fiz só com alho. Dessa vez eu resolvi colocar gengibre. Ali também eu tenho a páprica, que é o tempero feito a partir de pimentão seco. E também o açafrão. Se você quiser fazer uma pasta de pimentão, uma pasta amarela, é legal brincar com as cores, fazer várias comidas coloridas. Você pode fazer uma pasta amarela usando apenas o pimentão amarelo e realçando a cor amarela com o nosso açafrão, a cúrcuma. Vai ficar com um toque indiano. E o amendoim, não esqueça da pasta de amendoim. A receita de hoje foi essa. Espero que você tenha gostado. Faça o seu comentário, dê o seu like no vídeo. Se inscreva no canal para dar uma força. Siga Rio Artes nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. E até a próxima receita!